Jesus, que tu não podes E nenhum dos teus flâmpos pode se custar A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está E nenhum dos teus flâmpos pode se custar Não se frustrarão, não se frustrarão Os teus flâmpos de Deus, ninguém me impedirá Pode o vento soprar, a terra pode se afalar Mas os teus flâmpos de Deus, ninguém me impedirá Quando Deus quer agir aí na sua vida Ninguém pode impedir o que Deus quer fazer Aleluia! Então descansa aí o teu coração no Senhor, amém? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho E se teu barco parecer que vai naufragar Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em seu coração Está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas, parece que é Jesus Andando sobre as águas, está dando uma ordem Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu É Jesus Ele é o dono do tempo Ele é o dono da tua vida E é Ele quem dá a última palavra aí pra você Tá bem? Então fica com Deus Sua linda Seu lido Deus abençoe grandemente a sua vida Beijo!